Por que que laranjas e amarelos reinam? Porque eles são os pigmentos mais difíceis de sair. E o que acontece é que, quando você pega um cabelo natural, por exemplo, ele sai mais rápido. Olha só o movimento que faz. Já está tirando, está tirando, está tirando. Olha a quantidade de pigmentos aqui. A hora que você chega aqui nesse ponto, por exemplo, ele já tem só amarelo. Só que é o seguinte, quando o cabelo tem coloração, ele continua com mais pigmento do que o cabelo natural. Por quê? Porque ele tem mais carga de pigmento. Então, tem muito mais amarelo, muito mais alaranja, muito mais vermelho, muito mais azul do que o cabelo natural. Então, quando você chega aqui no mesmo tempo de clareamento, por exemplo, de um cabelo natural e de um cabelo com coloração, o cabelo com coloração ainda tem alaranjado, ainda tem amarelo. Por isso que ele é mais difícil. Ele acaba tendo mais problemas com amarelo e alaranjado. Geralmente, o que acontece, quando o cabelo da tua cliente fica laranja ou fica amarelo, você vai lá e tenta matizar, certo? Mas eu não vejo muitos profissionais pensando, meu, como que eu faço para o cabelo não ficar alaranjado? Eu não sei por que ninguém pergunta isso. Talvez porque colocaram na cabeça de todo mundo que é assim que a vida funciona, que vai precisar matizar mesmo. O grande lance é que você precisa focar em como conseguir retirar esses pigmentos. E não em como colocar mais pigmento para ver se disfarça a parada. Até a próxima.